Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e o boletim em tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. Nesta quinta-feira foram encontradas duas bombas caseiras, celulares, armas brancas e drogas no presídio do Puraquecuara durante uma revista. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, os objetos seriam usados para desestabilizar o sistema. As revistas preventivas têm sido feitas toda semana para evitar fugas em massa e também rebeliões. Olha, mas isso não tem sido suficiente. Infelizmente, durante a madrugada, 14 presos fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim no quilômetro 8 da BR-174. O repórter Juscelio Paiva nos traz as informações. É isso mesmo, os 14 detentos eram do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. A fuga foi durante a madrugada e, neste momento, os policiais da Secretaria de Administração Penitenciária e também a Polícia Militar realizam busca nas proximidades aqui do Compagem. Até o momento, ninguém foi preso. Segundo as informações preliminares, os 14 internos fugiram depois de se envolverem em um tiroteio com o policial militar da muralha do Compagem. Eles conseguiram sair do presídio usando uma corda conhecida como Tereza. Até o momento, ninguém foi capturado. No decorrer do dia, a CEAP deve passar mais informações sobre esta fuga ocorrida aqui no Compagem. Os policiais militares do Graé e também do Canil montaram uma barreira aqui na entrada do ramal, no quilômetro 8, que dá acesso aos presídios aqui na capital e estão impedindo a entrada de visitantes. Só está sendo liberada a entrada de funcionários. Mais informações no Agora e a cobertura completa no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Eu volto com você no estúdio. E uma tentativa de roubo na saída de um banco terminou em perseguição e tiroteio. Dois suspeitos e uma vítima foram baleados. Um homem foi morto na tarde desta quinta-feira por volta de 1h45 durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais na antiga Rua Belém, no Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Os bandidos foram flagrados por uma equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que fazia investigação nas áreas de banco no Boulevard. Os criminosos abordaram um empresário de nome não divulgado. Ele estava em uma agência do Bradesco e saiu de lá com 10 mil reais. Os bandidos seguiram o empresário e a equipe policial percebeu a ação e também foi atrás. Quando a vítima chegou à empresa localizada na Rua Belém, os bandidos anunciaram o assalto e pegaram o dinheiro. Os policiais, que vinham logo atrás, agiram. Houve troca de tiros. O homem, que estava passando pelo local, foi atingido e logo levado ao pronto-socorro. O dinheiro foi recuperado e entregue para o empresário. A equipe da DRF já está investigando uma quadrilha, uma associação criminosa, que está agindo na modalidade saídinha de banco, já aproximadamente um mês. São indivíduos de alta periculosidade, que já praticaram vários roubos, inclusive um de 190 mil reais, onde havia um empresário dentro de uma caminhonete S10. Logo após esse crime, eles fugiram, foram para outro estado, ficaram por mais de cinco meses. E aí nós tomamos conhecimento que eles tinham voltado, retornado para Manaus. Foi a partir daí que as investigações continuaram. Os dois bandidos que foram atingidos foram levados para o hospital pronto-socorro 28 de agosto e foram atendidos. O terceiro baleado foi identificado como Heraldo de Azevedo Júnior, de 33 anos. Ele era funcionário de uma empresa de TV a cabo e passava pelo local durante o tiroteio. Heraldo chegou a ser levado ao hospital 28 de agosto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. E ainda nesta quinta-feira, um homem morreu depois de tentar roubar a arma de um vigilante. O crime foi no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. Alex dos Santos, de 22 anos, foi morto na tarde desta quinta-feira, por volta das 4h10, após tentar roubar a arma de um segurança desta instituição. Os bandidos tentaram assaltar esta instituição de sino aqui na Avenida Danilo Areosa, no Distrito, na zona sul de Manaus. O segurança do local efetuou cinco disparos contra os infratores. Alex morreu no local. Ele ainda estava com o outro comparsa, em uma moto. O rapaz foi baleado, mas conseguiu fugir. O segurança conseguiu correr para trás da guarita e conseguiu efetuar dois disparos certeiros nos mesmos que vieram a óbito aqui na rua. Somente o Alex dos Santos veio a óbito. O outro infrator conseguiu fugir na moto de cor preta. Os estudantes do local que não quiseram gravar entrevista disseram que a área no período da noite é perigosa. O vigilante foi levado à sétima SICOM para prestar esclarecimentos sobre o caso. Um dos aviões preparados para fazer o transporte dos corpos das vítimas do acidente com a equipe da Chapecoense, na Colômbia, deve partir logo mais às 11h da manhã da base aérea de Manaus. O voo tem duração de 4h30. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de que o avião retorne de Medellín às 7h da noite, horário de Brasília. O voo fará uma parada técnica em Manaus para abastecimento e segue por mais 6h até a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A viagem terá duração de 12h. A previsão é de que os corpos cheguem às 7h da manhã de sábado à cidade catarinense. O Palácio do Planalto informou que o presidente Michel Temer vai acompanhar a chegada dos corpos e participar de uma cerimônia no aeroporto de Chapecó, mas não deve participar do velório coletivo na Arena Condado. As passagens de ônibus em viagens intermunicipais ficaram mais caras. E olha, muita gente foi pega de surpresa. Esta professora foi cedo para Rio Preto da Eva, mas teve que pagar mais caro pela passagem na rodoviária de Manaus. Como eu trabalho três turnos, eu quase não tenho tempo de ver televisão, essas coisas, ler jornais, essas coisas, né? Mas assim, realmente eu não estava sabendo. Dona Julieta não foi a única que desconhecia o reajuste de quase 10% no preço das passagens de ônibus do transporte intermunicipal. Uma vez que eu vim para Itacoatiara, agora eu me espantei, agora eu vim no boleto aqui, está caro demais. Juno foi para Itacoatiara. Até o mês passado, o preço da passagem para lá custava R$ 46,00. Agora saltou para R$ 50,60. Este produtor rural também diz ter sido surpreendido com o valor de R$ 28,80 para presidente Figueiredo. Antes do reajuste, ele pagava R$ 26,50. Subiu muito, não sabia não. Até vou ter problema para frente para chegar lá, não tem que ir. É, mas não vai ter jeito. O reajuste já está valendo. O novo valor foi anunciado ainda em junho pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos. Em algumas bilheterias, o documento informa o novo valor, mas passa despercebido pelos usuários. E hoje é o Dia Nacional do Samba. Em comemoração à data, as escolas de samba do Grupo de Acesso fizeram diversas homenagens. Tinha que ser samba para celebrar a data. Além da comemoração ao dia, um projeto de evolução foi apresentado. Ele fala da importância do trabalho de socialização que as agremiações realizam nas comunidades. Entre essas ações está o trabalho que será realizado mais efetivamente junto às comunidades do bairro e ainda junto com as demais comunidades. Por isso nós chamamos de evolução, por se tratar também de um gancho com o quesito, que é em julgamento, o quesito de evolução. Presidentes das escolas de samba, intérpretes, instrumentalistas, casais de mestre sala, porta-bandeiras estiveram presentes. Teve também homenagem. Uma delas foi para a porta-bandeira mais famosa de Manaus, considerada uma personalidade do carnaval. O samba está no meu coração, o samba está no meu sangue, está na minha veia. E é tão bom porque são duas coisas muito bonitas, muito ligadas, o samba, o futebol. Dia importante para a dona Maria Nazaré de 70 anos, a porta-bandeira mais antiga da cidade. Este ano ela desfilou em mais de seis escolas. E acredite, ano que vem isso deve se repetir. Graciosidade e o charme resumem o samba dela. Ai, quando eu entro na avenida parece que eu estou no céu. Ano que vem deve desfilar de novo. Se Deus quiser. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima. Outras notícias daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora.